Se a nega pudesse falar, nega, nega, olha aqui, mulher, se ela pudesse falar hoje, ela falava assim, eu ganhei uma casa, vai chegar, tá pertinho, hein, com a voz grossa, não é pra contar o que, ninguém sabe, às vezes as pessoas pensam assim, a Sueli tá brincando, mas não tô não, o Mali também, o Mali ganhou também, gente? Você ganhou, viu, uma casa, já, gente, eu tô com quase 100 anos, agora eu vou morar na casa própria, realidade, se aconteceu? Meu amor, tá faltando paciência, ó, eu vou levar o Romeu e o Juninho lá fora, o Juninho fez questão de já subir nas minhas costas, ei, Juninho, véi, ei, Valentão, quase me derrubou, vai, meu amor, bonitinho. Que lindo, mamãe. Bom dia, pessoal, já vi uma foto mais linda de que essa que eu tirei, essa é a foto do dia, ó o Juninho, ó o Juninho onde tá, Juninho, tem outro lugar não pra você ficar? Para, valente, poxa, respeita, a família não pode fazer isso com a família, não, tem que ter respeito, aqui todo mundo tem o mesmo sangue, sangue bom. Olha aí, olha aí, meus amores, olha, que linda essas fotos, que bonito, olha, Juninho, coisa lindinha, meu Deus, olha, ele põe na cabeça que ele é passarinho, meus amores. Para, valente, para, invejoso, você morre de inveja, cara, o mais invejoso do mundo é você. Aí, entra aí, para, valente, para, para, valente, ô, cheiro, respeita, cara. O Juninho, vem cá, vem, vem cá. Segui, meus amores, vou colocar lá os pintinhos, o valente é o mais ciumento daqui, vê se é um cara ciumento. Meu coração tem amor para todo mundo, não precisa fazer isso. Todo povo do canal, só uma coisa que meu coração tem, no meu coração, amor por homem é só, por um só, meus amores. Quando eu tô com uma pessoa, é só uma pessoa só, meu coração não cabe em dois, não. Só uma pessoa só, quando eu tô com uma pessoa, é uma só. Mas amor de amigo, irmão, pai, mãe, filha, é por todo mundo. Mas homem é só um só. No meu coração sempre cabe só um. Porque Deus fez o homem e a mulher, né? E a pessoa tem que ter fidelidade, meus amores, para que um relacionamento dê certo. Então, quem tem seu marido, respeita ele. É um homem que tem sua mulher respeito, porque o casamento é abençoado por Deus quando tem respeito e fidelidade. Vimos mais, vai aí uma dica, uma dica não, vai aí uma palavra certa e verdadeira. Quando a mulher tá com saúde, que o homem está feliz, né? E quando fica doente, separa? Não, pode separar não, tem que ser feliz até o final. Na alegria, na doença e na dor e na felicidade. O mais gostoso é na felicidade, né? Que a gente pode se divertir, passear junto, brincar, dar risada, ver lugar bonito, né? Porque a gente ama, isso é maravilhoso. Mas tudo tem seu tempo, né? Ô, Diana, o homem tá anunciando lá. Tá querendo vender tábico pra você e... Ah, por isso que descobriu que você tá precisando de um computador. Passa anunciando direto, falando que tá vendendo. A chave tá precisando mesmo. Não sei não, por isso que eu gosto de comprar pela internet. Olha, meus amores, que lindo que tá a flor. Todos os tempos que ela fica com as flores velhas assim, eu arrumo isso. Esse é o pé de flor mais bonito, meus amores. É o mais bonito que eu tenho, é esse. Assim, mais grande, né? O mais bonito é ele morrer. Não sei se morrer, eu tava plantada bem ali, ó. Tem que tirar a flor velha pra ficar bonita, meus amores. Eu acho, o que vocês acham? Tem que tirar ou não? E tem que tirar, meus amores. Então... Tá linda, meus amores? Linda e feliz e animada, né Mário? Vem mamãe, vem cá mamãe, que bonitinho, vem bonitinho. O Mário ontem fez eu pegar ele no colo de noite, meus amores. Mas está com saudade de mim. Meus amores, dá flor amarela e rosa esse aqui. Porque a flor ela nasce numa cor, vai mudando a cor. Tô bonita, nossa, acho lindo. Olha o botãozinho. Valente, vem valente. Tchau. 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 Ai, três meses, já é o mais. Se Deus quiser, vai chover. Olha o mundo aí, amor. Desando de chuva. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ele gosta de flores também, o neném. Fim? Ô, Nicola. Nicola Augusto de Oliveira. Nicola só de Oliveira. Tem negócio de Augusto, não. Onde a gente arrumou o estado de Augusto? Pra colocar no meu filho, nome grande. Né, Nicinho? Ele gostou? Não, meus amores. Ai, uma cosadinha de mamãe. Cocoso. Meus amores, tô aqui no quarto, olhando a TV. Hoje é sábado. Já saí, já organizei as plantas. Já fiquei lá fora. Meus amores, falar uma coisa pra vocês. Vocês aí que ficou em dúvida sobre o meu ex que eu voltei. Assim que eu me divorciei, já tem mais de dez anos que eu me divorciei. Eu conheci uma pessoa. Conheci essa pessoa. A gente namorou. Aí, a gente se afastou um pouquinho. Você não tem nada a ver com isso. E foi se afastando, né? E as coisas foram acontecendo, né? Aí, a gente não se viu mais. Aí, passado um tempo, voltei a conversar com essa pessoa. Sempre converse com ela. E aí, a gente resolveu voltar. Eu gosto dele. Eu acredito que ele também gosta de mim. Mas não é. Mas não é o Dirceu, meus amores. Não é o Dirceu. Não é o pai da Jane. É outra pessoa. Que eu conheci assim que eu divorciei. Você nem tinha canal ainda. Não, não tinha. Tava começando o canal, quando eu conheci ele. Quando a gente ficou, ele me levou na casa dele. A gente ficou lá. A gente dançou lá fora, de noite, sem som. Ela estava tão feliz. Foi maravilhoso. Depois, ele foi na minha casa. Aí, depois, a gente acabou afastando. E ficou um par de tempo afastado. Aí, agora, a gente começou a conversar já tem um tempo já. A gente estava aí tentando se entender. E agora, eu acredito que vai dar certo. Porque a gente já está conversando. E estamos namorando. Se for vontade de Deus, né? Pedir a Deus, pra Deus abençoar a gente. É uma pessoa que eu gosto. Eu me sinto bem perto dela. E eu acredito que ela sente o mesmo por mim. Então, mas não é o Dirceu. Não é o pai da Jane. Né? É... Assim que eu me divorciei. Foi a pessoa que eu fiquei. Que eu namorei. Tem bastante tempo já. E agora voltou pra minha vida, né? Quem sabe, né? O propósito de Deus. Deus que trouxe de volta, né? Que era pra ser e não foi. Porque, às vezes... Os imprevistos aconteciam na vida, né? Então, meus amores. Um beijo no coração. Aquele que está desejando toda a felicidade pra mim. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Mesmo que você deseje por mim. Eu desejo por você também. Que seja muito feliz você. Eu também quero ser feliz. Nessa parte aí romântica, né? Eu tenho muita vontade de ser feliz, sabe? Ter uma pessoa que me ama e amar ela também. Entender. Ter paciência. Pedir a Deus pra trabalhar na vida da gente. Então, aí a Jane falou. Mãe, você tem que gravar e falar pro pessoal. Que eles vão ficar em dúvida. Pensando que é o pai. Pensando que é o Dirceu. Aí eu tô gravando e falando pra vocês. Não é o Dirceu e não é o pai da Jane. Graças a Deus, meus amores. É uma pessoa que eu queria que já estivesse comigo já há muito tempo. E a gente acabou afastando. Teve um desencontro na vida, né? E nós nos encontramos agora. Quem sabe é agora. Né, meus amores? Beijo, meus amores. Deus abençoe a vida de todos. Tô aqui hoje, meus amores. Romântica eu. Tô romântica, meus amores. Vou colocar até a travesseira vermelha aqui, ó. No romance, só. Vou mostrar pra vocês outra coisa. Não só romântica com o meu namorado, mas com vocês também. Amo muito vocês. Deus abençoe a vida de todos. Sabe, né, amor? A Jane olha pra mim e fala assim. Mãe, a mãe é brega. E aí? Vai deixar ele... Isso é diferente, é legal, né, meus amores? Eu sou assim. Apaixonada por Jesus. Apaixonada por vocês. Olha que linda. Sacrificar tudo em nossa vida. E também por uma pessoa que eu tô agora. Que eu já tô amando e quero que dê certo. Então... Beijo da sua ilha que brilha. Completa o coração aí. Fazer ficar bonitinho. Fazer ficar bonitinho. Completa o coração aí, meus amores. Não se esqueça de se inscrever no canal, mas você ainda que não é inscrito. Ativar o sininho pra receber notificação quando os vídeos entrarem. Deixar aquele comentário de amor. Compartilhar os vídeos com amigo, parente, irmão. Eu sempre falo. Só faz isso quem tem amor. E aí no meu canal tem gente de amor e gente, povo de Deus, cheio de amor. Nós temos hater, perseguição? Não tem, mas é a menoria. A maioria é o povo de Deus, cheio de amor. Que quer me ver feliz e quer ser feliz também. Desejo toda a felicidade do mundo pra vocês também. Que Deus abra as portas sem medida na tua casa. De saúde, de bênção, de prosperidade, de amor. E que essas bênçãos que eu tô desejando pra vocês hoje. Que vêm pra mim também, pra minha casa. Meu coração tá aberto pra receber toda sorte de bênção que eu tô desejando pra vocês. Felicidade, saúde, paz e alegria. Amém? Quando eu falo, eu falo da minha alma. Você acredita que eu me emociono quando eu digo dessa maneira? Me emociono. No dia seguinte... Tão vergonha, Niquinho? Tá velho pra mamar, cara. Ué? Meu amor, o tamanho do gato. Parece uma onça. Mamando na coberta. Vai crescer, não? Olha. Você deixou ele com vergonha, mãe. Credo, Niquinho. Tão vergonha, cara. Tu é homem já. Dois anos com uma atrapada dessa. Agora é de manhã. Bom dia. Eita, que menina bonita. Bom dia, meus amores. Um dia cheio de amor pra todos nós. É o dia domingo. Domingo? Minha mãe tava achando que não era domingo, não. Dia sete. Achei que já era ceguinha. Eita, olha que vem aqui. A mãe não gosta. Você sobe na cama dela. Deixa, Cindy. Você é muito focinha. O que a mãe fez pra merecer isso? A cachorra entrou de barra com a perna. Ela é espaçosa. Tava aqui, gente, olhando o aplicativo, né? Que eu já indiquei pra você ver isso várias e várias vezes. Os doramas que tem no aplicativo. Quem gosta de dorama, gente? Dorama é um drama com romance coreano, sabe? Todo mundo ama. Quer dizer, eu amo e acho que todo mundo deveria amar também. Eu assisti um inteiro. Minha mãe acha que assistiu só uma, mas eu assisti várias. Eu assisti a romântica. Todos eles são românticos. Daí, gente, se vocês quiserem adquirir esse aplicativo maravilhoso, que tem filmes, séries, documentários, tem TV aberta, TV fechada. Ah, outra coisa, gente, funciona no Brasil inteiro e até fora do Brasil, tá? Então, se você é de outro estado, não tem problema nenhum. Você só precisa ter uma TV, um celular, um tablet, que daí você já pode adquirir o aplicativo, você pode instalar. Internet, é. Você precisa só de internet. Você pode colocar na sua TV ou aplicativo, você pode colocar no seu celular, colocar no seu tablet, no seu notebook. Tendo internet, claro, né? A internet tem que ser um pouquinho boa, não pode ser muito ruim, não. Internet ruim é um problema, né? Pra qualquer coisa, né, gente? Você assiste até um vídeo no YouTube e a internet ruim é ruim. Um dia abençoado pra todos nós, meus amores, fazendo regime. Regime não, dieta. Por quê? Porque eu tô com gordura no fígado. Eu acho que é, porque não tem como uma coisa dessa. Meus amores, quando eu engordo, hein? Cinco quilos a mais eu fico ruim. Passo mal, meus amores. Cinco quilos a mais eu já passo mal. Não posso engordar. Faz mal pra mim. Eu queria ser gordinha. Bom, já vou ser, né? Eu já sou. Mas eu não posso engordar mais que isso, meus amores. Fico ruim. Passei mal essa noite. Fiquei ruim do estômago, meus amores. Não sei se foi alguma coisa que não caiu bem. Tive tudo uma alergia. Eu tomei bastante água. Tomando água. Até agora eu não comi nada. Eu vou começar a fazer consagração. Tomando água. Assim, consagrado ver, então. Pra assagar, mas a água eu vou tomar. Fazer jejum. Jejum. É. Fazer jejum até meio dia. Pra nós vencer, né? Mas não até meio dia. Acho que não tem. Então tem umas dez horas. Tomando água, meu irmão. Eu sempre, pra limpar, né? Às vezes é alguma coisa que a gente comeu, que fez mal. Fiquei doente, meus amores. Não sei o que foi que eu comi. Não me caiu bem. Passei mal. E... E hoje tá frio, hein? Tá. Passei mal. E agora eu tô fazendo tipo um regime, meus amores. Detox. É, detox. Tomando água. Vou fazer um suco também. Diz que suco não é bom, não. Porque só se fossem açúcar. O bom mesmo é a água. Que é saudável e natural. Eu vou continuar com a água. Então, meus amores. Vou tentar perder peso. Eu preciso perder e melhorar. Porque atacou. Eu não sei o que eu comi que não caiu bem. Não sei o que que foi. E aí eu fiquei ruim. Fiquei com uma coisa ruim assim. Ai, eu quero a crepioca, gente. Se tivesse, vou comprar. Então, bom dia, meus amores. Um dia abençoado pra todos vocês. Cheio de paz, amor, saúde, felicidade. Que vem do amor de Jesus. Meus amores. Independente se atacou o meu estômago ou não. Eu tô aqui firme e forte. Já tô boa. Já tô bem. Tomei água bastante. Só que um propósito a mais, né, meus amores. Fazer caminhada novamente e tentar perder cinco quilos rapidinho. Pra retomar a minha saúde. Se Deus quiser. Deus vai me abençoar. Eu creio no amor dele. Na presença dele. Na misericórdia dele. Deus não falha, meus amores. O pai, a mãe, o filho pode abandonar a mãe. O pai pode abandonar o filho. A mãe pode abandonar o filho. Mas Jesus jamais nos abandona. Nunca nos abandonou. Ele nos guarda. Por mais falha e pecador que a gente seja. Ele tem misericórdia de nós. Não nos abandone. Não nos deixe sozinho. Ele está conosco. Então a gente tem que sempre orar, buscar a Deus, né? E não afastar de Deus. Muitas vezes é a pessoa que afasta de Deus. Ele acha que ele não merece, não é digno. Já afasta, se sente triste. Outros acham que Deus é culpado por ele sofrer. Não, não pode afastar de Deus. Deus nunca nos abandonou. E muito sofrimento a gente que busca com as próprias mãos pra vida da gente. E ele ainda tem misericórdia de nós. Deus ainda tem misericórdia de nós. E nos sustenta, nos abençoa, escreve uma nova história, abre um novo caminho. Põe na nossa vida as coisas assim que você pensava que nem merecia mais. Quem sabe tem uma benção pra chegar na minha vida, ou na sua, que você acha que você não merece mais, que foi esquecida. Você mesmo falou, não, vou esquecer, eu não quero mais. Eu vou lá, meus amores, lá na casa da sobrinha da minha cunhada. Ela pediu pra mim ir lá, que a menina ganhou o neném, pra olhar a criança, ver se tá tudo bem. E ela pediu pra mim ontem. Eu falei que ia ontem, não deu pra mim ir. Aí eu falei que vou hoje. Aí já me arrumei já, põe brusa de frio, que tá frio. Tô pronta pra ir já. Bora, meus amores. Meus amores, não esqueça de curtir o vídeo, deixar aquele like de amor. Quando você curte o vídeo, deixa um comentário bom. E compartilha o vídeo, e assiste inteiro. Ajuda aí. Você tá animando nós pra continuar gravando pra vocês. Continuar buscando coisas novas. E lutando por vocês. Assim como vocês podem melhorar e ser uma pessoa melhor, eu também posso ser. Ah, mas a Suelinha tá brava só reclamando, não sei o que. Tem dia que a gente reclama. Tem dia que a gente conta a bênção. Tem dia que a gente tá feliz. Tem dia que a gente tá contente. Não é todo dia, não, meus amores. Não é todo dia que eu chego e falo pra vocês. Vamos fazer exercício físico aí. Aí, ó. Tá vendo, ó? Eu parei de fazer exercício físico. Tô aqui, doente. Por isso que eu falo pra vocês se cuidar. Eu tava doente em casa quando eu pedia pra vocês fazerem exercício físico. Toda vez que eu pedia. Faz exercício físico, gente. Faz exercício físico. Porque eu fiquei em casa, parada. Ai, meus amores, eu tenho uns 15 dias. Quase que eu não ando muito. Eu vou lá, recebo um dinheiro, volto pra casa, que eu já tinha trabalhado. Né? Colesterol. Eu tava. A Jane não comprou remédio esse mês, Jane. Colesterol. Um pouco de gordura no fígado. Ganhei 5 quilos a mais. Tô tentando perder. Bom, acredito que eu já até perdi de onde pra cá. Barriga tá murchinha. De onde pra cá? Não, dessa semana pra cá. Tô comendo bem menos, meu amor. Deixa eu ver que não tá fazendo bem. Ver o que que é que eu tô comendo. Porque, assim, o pão, meus amores, o pão não me cai muito bem, não. Eu tava comendo massa de tapioca, né? Feito crepioca. Esse é bom pra mim. A Jane não comprou mais. Mas é. Vou lutar, meus amores. Daqui a uns dias, vocês vão ver. Se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou conseguir emagrecer os 5 quilos, pegar a saúde e ficar firme. Trabalhar. Abençoado por Jesus, firme na rocha. Assim como eu desejo pra vocês. Quem de vocês quer me ajudar? Quem de vocês quer perder peso junto comigo? Esforçar pra sarar a gordura do fígado e o colesterol diminuir? Eu não tava com muito, não. Eu tava com 260. Bom, tomei remédio. Tomei remédio uns 4, 5 meses. Não, mais uns 6 meses. Agora eu tenho que fazer exame pra ver se eu preciso continuar com o remédio. Tenho que consultar. E gordura do fígado eu tava também. Quem quer ir junto comigo nessa aí? Comer menos e exercitar. Pra nós perder peso junto. Quem quer ir? Quem vai esforçar? Quem vai lutar por você aí? Eu vou lutar por mim. E por vocês. Porque eu quero estar com saúde. Pra continuar gravando pra vocês. Passando o melhor de mim. Embora, meu amor, é muito difícil isso. Tem dia que a gente não tá bem. Tem dia que a gente tá doente. Tem dia que a gente não tá bem de saúde. A gente tem que gravar a mesma coisa. Porque eu tô trabalhando, mas... O canal é assim, meus amor. Tem que continuar postando. Tem que continuar. Por isso que eu falo às vezes. Comenta com amor. Você não sabe a vida que o outro tá passando. Comenta com carinho. Se quer continuar uma amizade. Seja amoroso. Tenha carinho. É pra tirar a bicicleta? Eu não vou de bicicleta, não. O carro descarregou a bateria, meus amores. Eu não sei se eu saio de bicicleta. Vou de bicicleta. Tem que pôr a toa. Eu sinto dor de ouvido com frio. Acho que eu vou andando. Pego pelas beiradas. Não, não. Caminhada perde mais calorias. Caminhada perde mais calorias. Falei pra minha cunhada, eu só vou amanhã. Mas eu falei pra ela, eu não tô muito bem também. Mas eu vou sim. Ai, meus amores, eu tô chorando. Mas caiu o filtro solar no meu olho também, viu? É tanta luta, meu amor. Na vida, de tudo lado. Mas Deus abençoa que a gente vence, né? Se Deus quiser, tudo isso vai passar. Tudo vai passar. E é um comentário aí que eu parei até com o negócio de falar de vender rifa, meus amores. Eu parei até de parar de vender rifa. Porque as pessoas fazendo no canal de fofoca, fazendo vídeo, maltratando os outros. Gente, que isso? A minha boneca eu comprei e paguei. Paguei R$450,00 e... Paguei a vista. Não foi... Não foi tão fácil assim, não. E aí ele começou a comentar, comentar e maltratar a gente. Eu até parei de falar na rifa. Aliás, tem umas pessoas que ajudaram a comprar ração aí. Nós vamos sortear o nome dessas pessoas aí que deu ajuda pros cachorros. E alguns que comprou, foi muita pouca gente. E eu vou sortear. Vou sortear essa boneca. Essas pessoas que... Mais pouquinha gente que comprou. E teve uns aí que doou dinheiro e comprou ração. Então, essas pessoas aí. Eu vou sortear o nome delas. Vou fazer uma live falando o nome delas. Agradecendo. Se Deus quiser. Agradecendo o nome delas. A CIDADE NO BRASIL